Aí depois que o Lula ganhou, que anunciou que será 150 reais por criança, virou aquela bagaceira. Dona Maria e seu Zé resolveu contar aos meninos pra ver se ia dar um salário. Aí contou, cinco meninos e não dava o salário. Aí o Zé resolve se confessar pro Maria. Ô Maria, eu tenho uma confissão pra você, ó. É pelo bem. Eu tenho um menininho por fora, eu posso ir buscar ele, aí a gente inteira pra dar o salário. Aí a Maria fala, pai, já quer pra uma boa casa, Jão? Pode ser, vai lá buscar o menino. Aí mais tarde, quando o Jão chega com o menino, nota que tá faltando um. Aí ele pergunta, ai Maria, tá faltando um menino? O que foi? Aí Maria responde, não Jão, é que um não era seu. Aí o pai dele veio buscar pra inteirar também. Vai dentro! Ai que delícia!